Hoje nós vamos falar sobre Natalia Timber, nasceu no Rio de Janeiro em 1929, reconhecida por sua vasta carreira no teatro e na televisão, foi no cinema que teve sua primeira experiência artística. Aos seis anos fez sua participação no filme O Grito da Mocidade de 1937, só voltaria a trabalhar numa produção cinematográfica mais de 20 anos depois, quando emprestou sua voz ao filme Rabina, de 1958. Também participou da versão cinematográfica de Society & Babydoll em 1965. Natalia, considerada uma das grandes atrizes brasileiras, participou de muitos programas do ciclo Grande Teatro Tupi, vestindo a TV Tupi São Paulo. Dirigida por Fernando Torres, Sérgio Brito e Flávio Rangel, na televisão integrou o elenco de diversos teleteatros e telenovelas com personagens de destaque, assim como participou de um dos primeiros telejornais da Rede Globo, o Teleglobo. Alguns de seus trabalhos são considerados clássicos da teledramaturgia, como a primeira versão brasileira de O Direito de Nascer e a versão do romance A Muralha, escrita por Ivani Ribeiro para a extinta TV Eucélcio. Também a sucessora Elas por Elas, Tititi, Vale Tudo, Pantanal, O Dono do Mundo, entre outros. Em 2016, o diretor Wolf Maia inaugurou o teatro Natalia Timber, no Rio de Janeiro, em homenagem a esta grande atriz.